Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, é o seguinte, eu tenho visto alguns vídeos de alguns meus amigos, entre os seus filhos dentro do canaril, eu acho muito bonito os pais se incentivando essa nova geração a estar criando canários, essa geração que já vem com o dedinho no WhatsApp, criança de 3, 4 anos, como os meus sobrinhos, já estão mexendo no celular, então é importante nós influenciar de alguma forma as crianças, nossos filhos a criar canários, a importância de criar o pássaro, né? Por que nós criamos o pássaro, né? Para eles terem essa ideia, terem uma ideia definida do que é criar canário, tá? E esse amor que nós temos pela canaricultura. E vendo esses vídeos eu tive uma ideia, pessoal, e é o seguinte, eu vou estar mostrando para vocês. Na descrição desse vídeo aqui, eu vou deixar o link do site do CF Criadores de Canários que eu criei, né? E lá nesse site, pessoal, vai ter uma foto lá para vocês imprimir, tá? E vocês vão imprimir, tá? Essa foto, do tamanho que vocês acharem que é melhor, vai ter talvez ajustar ali a impressora da hora de imprimir. vocês vão imprimir essa foto, tá? Num tamanho aí que você acha legal, né? Uma folha de sulfite e vai pedir para o seu filho pintar, tá? Então, quem pode participar? Criança, né? De até, vamos supor, 10 anos, né? Até 10 anos, 11 anos, 12 anos, por aí, tá? Que vai estar pintando esse desenho. Lá é o desenho da formato de um canário. Você pode pintar a cor que você quiser. Você, a criança pode usar lápis de couro, é... o que ele quiser usar para pintar, tá? Pode ser cintura de pintar por tinta mesmo, né? Não sei como é que o nome fala lá. Então, do jeito que você pintar, de canetinha, do jeito que você achar melhor. O seu filho, você vai pedir para o seu filho pintar, tá? Esse desenho, da melhor forma que ele achar, é ele que tem que pintar, tá? Então, vai pintar o desenho. Você pode ajudar a dar umas dicas ali, tá bom? E esse desenho que ele vai pintar, lá no desenho já tem o nome do pai, né? O nome da mãe, o nome do filho ou da filha e o nome do canário e o telefone de contato. Você vai preencher, tá? Tirar uma foto pelo teu celular, pelo WhatsApp, né? Tirar uma foto ali. Bem simples, pessoal. E vai mandar para mim, no meu WhatsApp, essa foto. Beleza? Certinho? Lá no site também está lá o meu WhatsApp, beleza? Então, vocês vão tirar uma foto e mandar para mim. Dessas fotos, pessoal, nós vamos, tá? Nós temos seis moderadores, né? E desses seis moderadores vão ser escolhidos, aqueles que têm mais, assim, uma sensibilidade artística, né? Para estar fazendo o julgamento, a escolha dessa foto, dessa foto pintada que você mandou para mim, entendeu? Vou estar passando para eles, vão estar avaliando. E a foto que for que ganhar, pessoal, eu vou estar mandando para a pessoa aí um ovoscópio, beleza? Certinho? É um ovoscópio feito pelo seu Paulo, lá do Rio de Janeiro, que é muito bom. Eu vou estar mandando para vocês. E lembrando, pessoal, que fora o ganhador, é... as dez fotos, mesmo que não ganhou, mas todas as fotos que o pessoal me mandar, eu vou estar colocando lá no site. Então, o ganhador é só um, mas todos vão ganhar porque eu vou estar colocando as fotos lá no site, né? Para vocês ver lá e de alguma forma, os seus filhos, mesmo que não ganhou no primeiro lugar, mas vai estar com a foto lá no site, beleza? Para divulgar e o pessoal ver, né? Certinho? Então, não deixe de participar. Vai lá no site, imprime a foto, dá para o seu filho desenhar lá, beleza? Pode desenhar canal pintado, pode desenhar a cor que quiser, beleza? Para você aceitar todos os tipos de cor de pássaro. O melhor vai ganhar um ovoscópio, como eu falei, e os demais, as fotos suas vão ser todas publicadas lá no portal do site, beleza? Como forma de divulgação, beleza? Espero que você tenha gostado dessa ideia. O único objetivo, pessoal, aqui é incentivar nossas crianças a criar canário. E eles pintando ali os pássaros ali, é uma forma deles também participar desse nosso objetivo, né? De eles participar e não se esquecer, né? E a foto que ele pintou, o quadro que ele pintou, você vai fazer o seguinte, você vai mandar para mim só a foto pelo celular, mas o que ele pintou você vai colocar numa moldura e vai colocar lá no seu canaril. Você vai perceber que com o passar dos tempos, aquela foto vai se valorizando mais. Quando seu filho estiver entre os 18, 19, 20 anos, né? Mesmo que ele não esteja criando pássaro, mas ele vai lembrar lá que tem o incentivo do pai, né? Beleza, então? Então é isso aí, um abraço para você, siga com Deus e ó, o link está aqui embaixo no vídeo.